Eu não sou da paz, não sou mesmo, não, 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 não sou. Paz é coisa de rico, não visto camiseta nenhuma, não senhor, não solto pomba nenhuma, não senhor, não veio me pedir pra eu chorar, mas, secou. A paz é uma desgraça, uma desgraça, carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, vou não, não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão, a paz não resolve nada, a paz marcha. Pra onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz? No trio elétrico, aquele ator? Se quiser, vá você, diacho. Eu é que não vou atirar uma lágrima, a paz é muito organizada. Ah, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada, vem governador participar, e prefeito, e senador, e até jogador. Não, não vou não, não vou não, não vou não. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho pra fazer hoje? Arroz e feijão, arroz e feijão, sem contar a costura, meu juízo não tá bom. A paz me deixa doente, sabe como é? Sem disposição. Sinto muito, sinto, a paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui, no pedaço, reparou? Fica lá, está vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata, a paz é uma bosta, não fede nem cheira, a paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto, esperança. A paz é muito falsa, a paz é uma senhora, que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca, a paz é pálida, e a paz precisa de sangue. Marcelino Freire, senhoras e senhores. Eita! Isso quando eu escrevo, eu escrevo compactuando com minha mãe, porque ela continua dizendo A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida, agora que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno, ela rezando. Rezar nesse inferno, eu já rezo, eu não vou acompanhar a dor de ninguém, não vou. A paz parece que está rindo de mim com todos os terços, nervos, dentes, estridentes. Eu vou fazer mais o quê, hein? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Eu que não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida. A minha ferida marchar eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto do menino, dá um cisco no peito, uma dor sem fim. É uma dor, dor, dor. A minha vontade era matar todo mundo. Eu matava todo mundo, pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. Eu esqueci para me vingar e para compactuar com essa fala e esse vexame que minha mãe sempre dava. E eu ouvia. Caralho.